Música Guita as minhas que fazer? Isso que eu ia Música 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 Eu já vi mostrando o trabalho. Sim, você viu. Sim, ele está fazendo muito mais duro. Então, eu vou fazer um trabalho. Vou fazer um trabalho. Agora, eu vou fazer um trabalho. Agora a gente vai dar uma coisa. Bajá-se, sir. Bajá-se. Bajá-se. Bajá.